Oi, se você clicou nesse vídeo e só quer desenhar o que gosta, sai fora, porque eu vou te explicar como realmente melhorar nas artes. Esses dias eu tava olhando alguns vídeos meus e eu percebi que há cerca de dois anos eu tinha feito um vídeo de como criar uma rotina pra desenhar melhor. Só que se eu acho o meu nível de semana passada ruim, imagina uma arte de dois anos atrás. Eu olhei essa maravilha e pensei, nossa, uma merda. Então aproveitando que ainda é dia 71 de janeiro e que eu evoluí pra pouco em relação aos meus desenhos antigos, hoje eu vou passar pra vocês como criar uma rotina pra desenhar. Peraí que eu não tô estético o suficiente, aqui ó. Toma, amor. E já a visão nesse vídeo não é tipo, ah, desenha uma vez segunda, desenha três na terça. Eu vou passar dicas tanto teóricas que me ajudaram a melhorar com o meu psicológico nas artes e também, obviamente, algo mais prático. Aprender rápido. Já vou começar falando mais polêmico, que é como aprender mais rápido. E pra isso é importante entender que tempo não é tempo útil. Eu escuto direto a frase, Léo, você desenha uns três anos e eu desenho a dez e eu não sinto que eu tô no seu nível. E aí, tipo, a pessoa desenha dez anos e não tirou um dia pra ver por que não evolui. A ideia é que quando você começa a estudar e praticar, quanto mais você dedica o seu tempo e a sua vida àquilo, mais você evolui. Porém, isso pode ser confundido com, se você desenhar que nem um maluco, 24 horas por dia, sem dormir, sem comer, vai ser o melhor desenhista. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam. E tem uma vez antes dos 30. Eu gosto de pensar que existem dois tipos de pessoa. Quem estuda e pratica precisamente, então se aprender fosse uma sala escura, ele tentaria achar a porta. E quem é muito insistente, ou seja, bate a cabeça na parede até abrir uma janela. Claro que isso são só ideias e existem vários tipos de aprendizado. Ou seja, não se rotula dizendo, ah, eu sou desse jeito e pronto. Em um momento você pode aprender de um jeito, em outro momento você pode aprender de outro. Entenda que cada um tem o seu tempo e o que você tem que pensar não é... Há quanto tempo eu desenho? E sim, o quanto eu me dedico a evoluir. Confie em mim, eu sei do que eu tô falando. O monte da estupidez, também conhecido como o efeito Dunning-Kruger, é um tema mais psicológico. E como tudo nesse vídeo é minha opinião, não leva como verdade absoluta, mas presta atenção. Esse efeito se baseia em sua confiança versus o seu conhecimento da área. Você já deve ter se deparado com alguém dizendo, meu nível é intermediário, ou meu nível é avançado. Ou seja, de início ela tem uma confiança enorme, mas pouca experiência na área. Em seguida ela começa a notar que não é nada, então bate uma bad e ela sai na rua chorando, toda cagada, e desaparece na sombra. Parece que sim. E aí sim, ela começa a evoluir sabendo que pode e ainda vai aprender. Essa extrema confiança no início faz com que muitos artistas não consigam notar as coisas que precisam evoluir. Nossa, eu tô com dor de cabeça, acho que eu tô com câncer. Não se dá autodiagnóstico sem saber do que você tá falando. Procura material profissional e profissionais pra você aprender. Então se tu começou a desenhar agora e já tá repetindo coisas que nem um papagaio, tipo, meu problema é anatomia, ou meu problema é gestual, evita ficar colocando rótulos em coisas que você não entende. E começa realmente a observar e procurar as coisas que você tem que evoluir. Se cercar de bons livros, materiais e artistas te ajuda muito. No final do vídeo eu passo alguns pra vocês que eu recomendo. Esses rótulos, eles são tão perigosos, que é muito comum você ver artistas dizendo, por exemplo, meu estilo é jelly art, eu só vou desenhar coisas como jelly art porque eu gosto de jelly art. Caguei um toletão grosso de bosta. E a pessoa fecha, tipo, todas as portas pra aprender coisas novas. Se rotular demais, mata o seu desenvolvimento e te prende em bolhas sociais, ao ponto de que qualquer traço de personalidade já é neurodivergência. Nossa, comecei a desenhar tu em dois meses e eu tive um pouco de falta de atenção. Obviamente eu tenho TDAH, CNH, PNG, JPEG e hiperfoco. Não, porra. Tu nem tem diagnóstico e provavelmente tá banalizando as pessoas que realmente passam por essa dificuldade. Nossa, pera aí que eu tô ficando um puto, meu irmão. Estudo real. Depois de entender essas duas outras dicas, essa parte é mais prática. O estudo real seria você observar características que você tem dificuldade e estudar a forma real delas. Exemplo, se você tem dificuldade em desenhar corpo, ao invés de pegar um desenho de anatomia e só sair copiando o nome de tudo, esternocle... esternocleidomastóide. Pega o exemplo real de um corpo. Observa atentamente o que você precisa aprender, o que boa parte das vezes tem a ver com fundamentos, e vai progredindo sem ficar pensando no seu estilo ou gosto. Seja o mais fiel à realidade possível nessa parte, pra que você possa absorver melhor o conhecimento. Novamente, cuidado pra não estudar a coisa errada. E calma, que já já eu chego na parte de como saber o que estudar. É interessante sair da sua zona de conforto e estudar coisas que você não gosta, mas necessita. Às vezes mudar o ambiente ajuda nisso. Por exemplo, eu esses tempos desenhei no tradicional, e era algo que eu não fazia, tipo, há muito tempo. Sim, eu sou estranho, eu meio que já comecei seriamente a desenhar no digital. E as coisas realmente mudam. Tipo, o famoso no tradicional, você não pode dar Ctrl Z. O digital te dá mais conforto e ainda mais hoje em dia, que pra trabalhar com ilustração é praticamente obrigatório que você desenhe digitalmente. No tradicional, você tem que comprar 50 lápis e pincéis. No digital, você tem vários brushes só clicando. No tradicional, você tem que comprar folhas de diversos tamanhos. No digital, você pode usar uma tela com proporções. Tipo, essa daqui tem 2K de resolução. No tradicional, seu lápis e tinta acaba. No digital, você tem uma caneta infinita que não descarrega e tem 16 mil níveis de pressão, que nem essa. Os dois tem pontos fortes, mas no digital, obviamente, você tem mais conforto. Por isso, eu recomendo que você desenhe nos dois. Inclusive, se você tiver interesse nessa tablet, é uma Magic Drawing Pad da XP-Pen, que tá apoiando esse vídeo e é uma ótima competidora pro iPad. Além das características que eu falei, vem com luvinha, carregador, capinha... Capona, na verdade, porque a tela é grande. Tem um sistema Android 12 com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e expansível até 0.5 TB. Tem uma gama de cores de 109 sRGB, uma bateria de 8000 mAh, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Além disso, eles te dão 12 meses de garantia e 3 meses de e-spent gratuito. Já que o lançamento, o preço original é de 3.500, mas até dia 31 de janeiro, vocês podem ter um desse por cerca de R$ 2,799. O link tá aí na descrição e eu recomendo. Em geral, eu sei que é chato desenhar uma coisa que você não tem vontade, mas nem tudo é só o que a gente gosta, então... Cria um fluxo, estuda um pouco o que você precisa e desenhe um pouco o que você curte. Senão você vai ficar bitolado, amigo, você não vai bater bem na cabecinha, não. Você vai estudar tanto que você não vai querer... Você não vai querer mais desenhar. Cifrar. Cifrar, ou simplificar, vem de você reduzir a quantidade de informações que existem na realidade. Pra que fique mais fácil de você lembrar, desenhar e estilizar. Sim, aqui você vai achar o tal do estilo. Mais procurado que o One Piece, sei lá, eu nunca vi o anime. A ideia é que você, depois de estudar um material sólido e muito detalhado, consiga pegar apenas as características necessárias. Exemplo, como eu digo que essa forma é um braço? Eu não preciso desenhar todos os músculos, ossos e pelos de um braço. Suas partes que digo pro espectador que aquilo é um... um braço. Eu entendi isso na época que eu tava estudando expressões faciais. E pra isso eu usava a referência de um artista que eu gosto. E fazer a terceira etapa, que é o estudo real, e a quarta etapa, que é cifrar, ajuda muito. Já que você sabe como funciona um sorriso na vida real, e consegue ver como um artista que você se inspira desenharia aquele sorriso. E justamente estilizando ele. Isso te ajuda absurdamente a aprender a fonte de um desenho. E notar o que o artista pensa e não só o que ele fez. Movimento. Certo, Léo, mas como que eu faço pra descobrir o que eu tenho que estudar realmente? Como eu aprendo a ver esses problemas pra melhorar eles? Sim. A resposta mais curta seria movimento. Entender o movimento de algo é você tentar observar além do óbvio. Seria o equivalente a você olhar pra um bolo e não pensar em... Bolo. E sim notar cada ingrediente que compõe ele. Parece óbvio, mas não é. Inclusive eu arrisco dizer que é um dos maiores problemas de todo artista. Você acaba vendo tudo de uma maneira simbólica. Então o olho é só um símbolo que você sempre repete pra formar um olho. Como se fosse um adesivo, você não vê tridimensionalidade, você não vê nada. É só aquele formato, só aquele símbolo. Mas você não sabe o que compõe um olho. Inclusive eu acho que o meu tá muito vermelho, mas é só falta de dormir mesmo, tá? Não tem nada a ver com um... Salve por ti. No desenho é como você olhar pra um corpo e em vez de estudar a anatomia na hora, que seria só a cobertura do bolo, você vai na massa, que é a estrutura básica de formas tridimensionais, que somadas com shapes, composição, gestual... E sim, da minha cobertura, que seria a anatomia, você monta um bom desenho. Entender o movimento de algo te ajuda a ver o que também é essencial em uma peça. E é por isso que eu bato na tecla. Anatomia complexa não te faz desenhar bem um corpo. Como eu já tinha dito no canal, você monta um corpo com forma e sem anatomia, mas não com anatomia e sem forma. Não adianta gravar todos os músculos se você não sabe como aplicar eles num desenho em si. Evita travar o seu conhecimento em preconceitos. Ou seja, tudo o que você aprendeu, você ainda pode e vai aprender mais. Sim, eu tô de pijama. Ah, peraí que eu falei que eu ia recomendar o material pra vocês. Só um minuto. Isso aqui, ó, é um livro... Peraí. Aí, agora dá pra me escutar melhor. É um livro chamado How to Brown. Se eu falar errado, vai tipo, como se afo... Esse conteúdo aqui é muito louco, tá vendo? Você já aprende a desenhar na primeira parte. Ele não é um livro sobre como desenhar carros, ele explica toda a parte fundamental, estrutura, etc. E só avisando aqui, ele só tem em inglês. É isso. Dá like.